Se você quiser usar o microfone Pessoal, boa noite Boa noite Bom ver vocês, nós temos a buscar Então hoje a gente tem o prazer de receber Aqui em nossa escola, o Márcio Borges Que vai trocar uma palavra para a gente Coisa muito importante para a gente Que marcou a nossa história Principalmente em relação a todos Então é um prazer Seja bem-vindo Nós teremos então essa troca de experiências com a gente E eu vou deixar a palavra para quem entende do negócio Que é o Márcio, que é o Márcio Pode ficar à vontade Tá bom, então boa noite galera Boa noite para todos Está sendo muito bom para mim Estar fazendo essa sequência de palestras Que sou estudante Da minha terra mental De Belo Horizonte Eu sou nascido em milhares de Belo Horizonte O movimento que eu pesquino Começou nas ruas de Belo Horizonte Mais precisamente Na esquina da Pernópolis Com Paraisópolis de Santa Teresa Então esse movimento Que começou como uma coisa doméstica Uma coisa de amizade entre jovens E acabou se transformando Em uma das coisas mais importantes Que já aconteceram na música mineira Eles se inscreveram O Clube da Esquina acabou se inserindo Em um dos principais movimentos da cultura brasileira Tendo a repercussão internacional Eu sempre gosto de começar A conversão Contando Como que essa história começou para mim Essa história começou para mim Desde muito cedo Eu era menino Tinha meus 12 anos 13 para 14 anos de idade E eu tive o ímpeto Então de escrever pela primeira vez Eu escrevia motivado Por aquelas coisas que eu via na minha vida Eu sou filho de uma família De 11 irmãos Classe média, baixa, pobre Nós tivemos uma infância muito pobre Muito batalhada E eu escrevia Eu era estudante Estava terminando o meu primário Estava entrando no colégio E eu era uma pessoa muito revoltada Eu era um jovem Menino, moleque mesmo Muito revoltado Eu era revoltado Com a situação Com o mundo que eu via na minha frente Eu não admitia Eu não sabia Porque eu não sabia Eu era muito ignorante Não tinha nenhum conhecimento Não tinha nenhuma cultura Mas eu sentia Eu sabia sentir E eu sentia uma grande revolta Uma revolta pela pobreza Uma revolta pelos preconceitos de raça Pelos preconceitos sociais Que na minha época Eu ainda mais pertencendo a uma camada pobre Da população Eu sentia aquilo na pele E era uma pessoa muito revoltada E eu como não podia fazer absolutamente nada A não ser continuar indo para a escola Eu comecei a escrever a minha revolta Eu escrevi a minha revolta Sob forma de poemas Sob forma de confissões Sob forma de ensaios Sob forma de contos E eu comecei a descobrir Então o poder Terapêutico Que tinha para mim Aquela coisa da palavra De eu me julgar Na palavra Eu sofri Meu pai Ele era jornalista Ele apareceu Mas antes de ser jornalista Ele era soldado Ele saiu do quartel Para poder fazer concurso Acabou se transformando Em um grande jornalista E um dos professores portugueses Mais impressionantes Que eu já tive na minha vida Pois esse cara Que era um grande Escritor Um grande jornalista Um dia Eu cheguei em casa Eu tinha que dar essa mania De escrever Chegava dentro de uma mala velha Eu colocava a mala velha Debaixo da minha cama A minha cama Era um beliche Porque nós fomos Onze irmãos Que morávamos Num apartamento pequeno Que Só no meu quarto Naquele quarto dos homens Tinha que dormiam Cinco moleques no quarto Entendeu? Então era aquele ambiente Bem apertado Mas ao mesmo tempo Um ambiente Aconchegante Um ambiente Familiar E que nos tornavam Amigos uns dos outros Dentro de casa Solidários Com a nossa própria vida Eu ia escrevendo E jogando dentro Dessa mala velha E colocando a mala velha Debaixo Da minha mesa Da minha cama Até que um dia Eu cheguei da aula Já no ginásio Cheguei da aula E entro dentro Dentro do meu quarto E vi uma cena Que foi muito chocante Estava a minha mala Muito florosa Que eu vou escrever Aí Chegou pra mim Pra piorar a situação E falou assim Sendo aqui do meu lado Eu já Não tenho medo Já fui Sentei do lado Do meu pai Fiquei esperando ele falar Ele falou Essas coisas aqui Que você que escreveu Pegou um pedaço De papel lá Leu uma das coisas Em voz alta Não sei o que Não sei o que Não sei o que Você que escreveu isso Falei É meu pai Eu sou isso Essa mala Tudo aí que tem Tudo aí que tem E eu escrevi Ele falou Pois eu tenho que te dizer Uma coisa Você está começando Por onde eu ainda Não cheguei Aí foi um puta Duma elogi Que eu insisti Porque eu nunca tinha Pensado em sentir Na minha vida Meu pai me deu Quando eu pensei Que lá vinha crítica Que lá vinha Xingamento Ou qualquer coisa Ele me deu esse toque Eu estava começando A escrever por onde Ele ainda não tinha chegado E olha que ele já era Redator chefe de jornais Entende Aquilo foi o maior estímulo Que eu recebi Na minha vida A partir daquele momento Eu falei assim Nunca mais na minha vida Vou parar de fazer isso Nunca mais vou parar de escrever E realmente Isso aconteceu comigo Quando eu tinha 14 anos de viagem Hoje eu estou com 77 E eu cumpri essa minha promessa Nunca mais parei de escrever Continuo escrevendo até hoje E é exatamente o que eu faço Para ganhar a vida Sustentar minha família Eu sou um pai de 4 filhos E avô de 5 netos E sustentei a minha vida Através do meu texto Através das palavras Que eu escrevi E julguei para o mundo Na verdade Teve uma outra pessoa Que teve acesso A essa minha mala também E que graças a isso Nós nos tornamos amigos Esse cara Era o Milton Nascimento O Bituca Era o nosso querido Bituca Todo mundo chamava ele de Bituca Mas ele veio assim No Milton Nascimento Um dia eu cheguei lá em casa Na mesma cena Está lá minha mala Em cima da mesa Da cama E dessa vez Marilton Meio como mais velho E o Bituca Sentado na cama Fuxicando minha papelada Eu falei Gente agora Os papéis viraram públicos Todo mundo chega imedio A vontade Mas tudo bem Aí o Bituca Virou assim Você que escreveu essas coisas Aí eu falei É foi o Bituca Aí ele virou para mim E falou assim Você que escreveu Eu falei Então eu quero ser seu amigo E aí nós começamos a ser amigos Aí eu pensei Que ele fosse querer Escrever músicas comigo Que nada Ele não queria escrever músicas De jeito nenhum Ele trabalhava em FUNE Num escritório de FUNE Que era na Praça Sete No meio da Praça Sete No edifício Ele trabalhava lá Como datilógrafo Ficava lá Datilógrafo O ano inteiro E eu Vindo e mexe Estava lá Enchendo o saco dele Eu saia da escola Lá para o escritório de FUNE Para tentar arrancar Ela dizia Sabe daí Você não tem nada O que fazer Não cara Eu sei muito mais Ser escriturário Datilógrafo Ser um artista Ele não Eu não sou artista não Eu vou ser economista Ele tinha ido Para Belo Horizonte Eu tinha vindo aqui Para Belo Horizonte Para fazer o Festibular de Economia Aí Eu não deixei Ah eu não deixei Ele me falou A economia não vai dar Não sei o que Aí no dia dele Se matricular Abertas as inscrições Da escola de economia Na rua Curitiba Conta nós A gente morava No edifício De vir Que era bem Colado ali Na faculdade de economia Eu acorrirei Cedinho E fui para a porta Da faculdade de economia Esperava tudo Aí chegou o bituba lá Com papel pardo Embaixo do braço Certificado De bons antecedentes Fotocópia De carteira de identidade Certificado De conclusão Atestar de residência E aquela papelada Toda ele pedia Para poder fazer A inscrição No vestibular Aí o bituba Chegou com papel Com aquele papel De baixo do braço Eu já estava Eu já estava Estourando ali Na porta da faculdade Falou o bachinho Você me chamava O bachinho Eu disse o bachinho O que você está Fazendo aqui Eu falei assim Eu vim aqui Para a gente conversar Antes de você fazer A sua inscrição Vamos ali Tomar um café Aí levei ele Para um bar Para tomar café É Chegou Oito horas da noite A gente já tinha Oito horas da manhã A gente já tinha Largado o café Para lá Já estava Tomando cerveja Aí ficamos Tomando cerveja Deu meio dia A gente já tinha Tomado algumas pincas Aí quando chegou Quatro horas da tarde A gente estava Filosofando Ah Você é meu melhor amigo Não sei o que E Nada de Inscrição Para vestibular Nem nada disso Quando chegou De noite O dono do bar Falou assim Vocês estão aqui Dezoito horas da manhã Não foram embora Até agora Porque nós estamos Decidindo a nossa vida E realmente A gente estava Decidindo a nossa vida Naquele dia Porque quando nós Saímos daquele bar Aí o bar Fechou Para mim E nós saímos Aí quando nós Estávamos atravessando Que também era perto Da edição de ele Voltando para casa O YouTube Virou para mim E falou assim Baixinho Você tem um fósforo Eu fumava Tirei o fósforo E dei para ele Ele pegou aquela papelada Inteira Que tinha carregado O dia inteiro Ele colocou aquela papelada Toda no chão E pôs fogo Nos documentos todos Que tinha feito Depois que estava Aquele negócio Daquelas labaredas Queimando o documento dele Ele falou assim Agora não tem solução Agora vou ter que ser artista Então eu falei assim Então tudo bem Deu certo Então essa persistência Valeu Mas então Aí ele se convenceu A compor as músicas Aí nós começamos A compor Começamos a fazer músicas Fizendo várias músicas Até que Ele conheceu Um outro parceiro Que era o Fernando Prante Que era colega De um movimento estudantil Nosso Que estávamos todos Andando juntos E aí ele começou A compor com o Fernando Também Me causou Inicialmente Me causou Um grande ciúme Porque a gente Tinha aquela coisa De parceria Somos parceiros Daqui a pouco Eu estava fazendo música Com o Fernando Já não era Meu parceiro exclusivo Me deu um ciúme Principalmente Pelo fato Do Fernando Prante Ter feito A primeira letra Da vida dele Foi a música Mais famosa Do Milton De todos os tempos Foi Travessia Foi a primeira letra Com o Fernando Eu já tinha Umas 20 músicas Com o Tuba Quando ele fez Travessia Travessia imediatamente O Fusco As 20 Nós tínhamos Só muitos anos depois Que minhas músicas Começaram a aparecer Quando o Tuba Já estava famoso Gravando discos Aqui e lá Aí ele começou A regravar Aquelas Regravaram Gravar pela primeira vez Aquelas músicas Antigas Que a gente tinha feito Lá no nosso início E assim Então foi que começou Essa história E basicamente Essa história Ela começou Por uma coisa Como eu pude falar Aqui vocês viram Que ela começou Pela amizade O grande motor O grande cimento Desse movimento Chamado Clube de Esquim Foi a amizade Porque primeiro Veio a amizade As músicas surgiram Como consequências Dessa amizade Primeiro Veio a nossa solidariedade Uns com os outros A nossa vontade De fazer junto E a nossa vontade De transformar O mundo Juntos Porque a gente Vivia uma época Que era uma época Cruel A gente não podia Se reunir Existia censura A gente não podia Falar o que queria Porque tinha que passar Para um departamento De censura Antes a censura Ia dizer Se aquela música Podia circular Ou se não ia Entendeu Então eu tive Várias músicas Submetidas a censura Que não passaram A censura Portanto Nunca puderam Ser gravadas E se perderam Na história Eram momentos Terríveis Momentos de O movimento estudantil Está partindo Para a clandestinidade Alguns colegas Meus de escola Já na faculdade Já estavam Mexendo com guerrilha E não sei mais o que E a coisa então Foi piorando Cada vez mais E eu tive Amigos meus Que foram presos Torturados Alguns mortos Uma grande companheira Nossa Que vivia Na nossa turma Que era fã Do Bituca Que ficava cantando Música junto com a gente Ela era estudante Junto comigo também Ela era muito mais nova Do que eu Mas ela era estudante Participante E ela também Chegou a entrar no movimento Do movimento clandestino Vitoriosa Então agora nós temos que fazer A nossa parte também Que a nossa geração Que a nossa geração Estava dividida Uns indo para guerrilha Outros morrendo torturados Nós vamos fazer o que? Vamos fazer uma música Que traduza isso Que fale sobre essa realidade Que inspire as pessoas Que inspire as pessoas a se moverem A saírem do lugar Então a gente começou a compor E fomos fazendo nossos discos Os discos foram empilhando Eu quando eu olho para trás hoje Eu tenho mais de 300 músicas gravadas Eu não sei com aquela primeira Que eu fiz ali com o Milton Depois eu arranjei mais uns 30 Passeiros diferentes E hoje eu tenho mais de 300 Músicas gravadas Sendo que vocês não devem conhecer Absolutamente nenhuma delas Nem tem obrigação de conhecer Porque vocês pertencem A outra geração Vocês todos A maioria de vocês aqui Tem idade para ser Eu não tinha nem meus filhos Mas tem idade para ser meus netos Então não tem absolutamente Nada de errado ou incomum O fato de vocês não conhecerem Nada ou quase nada Ou absolutamente nada A respeito do grupo destino Mas o importante disso É que o clube da esquina Mesmo vocês não sabendo disso Mesmo ninguém tenha nunca ouvido falar nisso Ele faz parte da nossa história Nós somos frutos da história Eu quando comecei a compor música Eu não fazia nem ideia Das músicas que me antecediam Que tinham feito sucesso na época do meu pai Eu não fazia nem ideia Eu não conhecia Mas eu sabia que elas existiam Porque a gente está dentro da história A história nos nivela A história ela nivela todas as épocas Todas as gerações Porque como meu pai me falava muito bem E ele tinha falado assim Meu filho nós todos chegamos nesse mundo E pegamos o bonde andando Todo mundo que nasceu no mundo O mundo já estava circulando do jeito que era Então ninguém pode fazer nada A não ser cair vivo Falou assim Agora eu vou me virar dentro do mundo Ainda mais as pessoas que nascem como eu nasci Numa família numerosa e pobre Falou assim Eu tenho que me virar mesmo Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade Comecei a trabalhar também com palavras Só que era uma outra gente Trabalhava com palavras Eu era esse da frente Era entregador de telegrama Não deixa de você trabalhar com a palavra Estou entregando palavras de porta em porta Mas de qualquer forma Minha vida inteira Girou em torno dessa história da palavra E aí pela palavra Eu fui construindo Construir a minha própria vida Criar meus filhos Deixar uma obra aí para o futuro Sabendo que essa obra Ela chegou a fazer grande sucesso Nos anos 80 Minhas músicas tocavam direto No rádio Sabe Chegaram a ser famosas A gente chegou a ter um fã clube Do clube da esquina Chama-se fã clube da esquina No Japão Em Tóquio Em Tóquio Eles tem um fã clube da esquina Que é aquela coisa de japonês É muito mais completo Do que qualquer coisa Que a gente poderia fazer aqui no Brasil Eles tem todos os nossos CD's Tem todos os nossos LPs Tem todas as nossas partituras Conhecem nossas músicas Eu inclusive uma vez Aqui em Belo Horizonte Eu me encontrei com um dos japoneses Que pertencia a esse fã clube Lá de Tóquio Que ele veio conhecer Belo Horizonte Tão fã que ele era Ele veio conhecer Belo Horizonte E Belo Horizonte Ele não só conheceu Belo Horizonte Como conheceu uma garota Aqui em Belo Horizonte Se casou com ela Se lutou para Belo Horizonte Ele é mais um japonês Que está indo para Belo Horizonte Agora Ele veio direto do fã clube Da esquina de Tóquio Para as ruas de Belo Horizonte Então essas coisas Sempre me gratificaram muito De saber Que a nossa música Ela foi penetrando no mundo Ela foi gravada Por artistas internacionais Foi gravada por artistas do jazz Agora mesmo Estava o Bituca no palco Cantando com o Coldplay Foi o Bituca que pediu para cantar com o Coldplay Não O Coldplay que pediu para cantar com o Bituca Mandaram um recado para ele Perguntando se ele não podia comparecer no palco Para cantar umas músicas lá Então é isso O prestígio do clube da esquina Forou todo mundo Tinha as grandes influências Esse Arctic Mancres Também que veio aqui Nesses Apaluzas Não sei o que Veio ano passado O ano atrasado Não sei o que Esses caras Tinha o disco do Lowe Um disco do Tênis Que o meu irmão Lowe gravou Como disco de cabeceira deles Eles foram sendo entrevistados Eu esqueci o nome do Gruner Que é o principal Alex Turner Isso mesmo Foram entrevistar ele na Globo Essas coisas Na turnê dele aqui Aí ela falou Que uma das inspirações Desse disco novo Que estava lançando no Brasil Tinha sido o disco do Tênis do Lowe Um disco que tinha sido gravado Em 1972 Que quase ninguém conhece esse disco Quase ninguém conhece esse disco Só aqueles caras muito fãs Que gostam dos amigos Sabem da obra Têm conhecimento desse disco E o Alex Turner Que era líder do Arctic Mancres Tinha esse disco Como disco de cabeceira dele Então a nossa música Ela penetrou Num ambiente musical Primeiramente E ela conquistou Primeiros músicos Depois então Ela começou a ser conhecida Pelo público em geral Hoje É uma música Que teve a sua época De sucesso E Mesmo As épocas Tendo se mudado Tendo sido outra coisa Hoje É 60 mil pessoas Se juntaram No Mineirão Para se despedir Do meu tornacimento Meu irmão Que eu conheci Dentro do meu quarto Em Saran Lá com o meu outro irmão Quando ele tinha 20 anos Eu tinha 17 Hoje eu tenho 77 Ele tem 80 Então Significa que A nossa música durou Se ela não tivesse durado Não teria Juntado 60 mil pessoas Para celebrar Essa despedida dele As 60 mil pessoas Aqui não me deram Porque foram mais milhares De pessoas ao longo do mundo Porque ele passou O ano de 22 Se despedindo Das plateias do mundo Exatamente As plateias Que o tinham consagrado Ele foi lá decidir De uma por uma Daquelas pessoas Então Ele passou um ano Fazendo um show Que ao todo Deve ter sido visto Por mais de um milhão De pessoas Contando as transmissões Os podcasts As plataformas Etc Quer dizer Então A gente conheceu O chamado sucesso Não de uma vez Só afastaladora Que a gente nunca Fez aquele sucesso De vender um trilhão De discos De ir para Para os best-sellers Para ir para a ponta Da Nada Os nossos discos Os nossos discos E as nossas músicas Elas foram sendo Elas foram Permanecendo Pela persistência Pela insistência Pela durabilidade Das canções Elas é que foram fazendo A gente tomar O lugar que a gente Tomou dentro da cultura Popular brasileira E também internacional Então Isso assim É um resumo Muito resumido mesmo De uma história Que demorou Para mim 77 anos Para passar E eu costumo dizer A época Era horrível Era uma época De ditadura Uma época De tortura Uma época De se daquilo Agora eu me lembro De uma frase De um escritor francês Que falou Essa frase Que eu assino Embaixo Contando as vezes Diz A frase A frase dele Era o seguinte Os piores Tempos Já passaram Foram os melhores Anos da minha vida Então é isso Entende? Porque eram Os tempos Ovorosos Tempos de ditadura Tempos de curiosidade Tempos de violência Do Estado Contra o cidadão Mas era o tempo Que eu era jovem Era o tempo Que eu tinha 18 anos de idade Era o tempo Que eu tinha pique De sair pela rua Com um canto Que eu tinha pique De escrever Três músicas Quatro músicas Em um dia Então realmente Foi o melhor Anos da minha vida Mas os tempos Eram cruéis Os piores Tempos passaram Eles ameaçaram Voltar Mas tornaram a passar E vamos em frente Porém Foram os melhores Anos da minha vida Porque foi o único tempo Que eu fui jovem Agora eu estou aqui Em 1977 Lembrando disso E tentando transmitir Para vocês Uma história Que significa o seguinte A gente tem que ter Interesse Curiosidade Pela nossa própria Cultura Pela nossa própria história Essa história toda Que aconteceu Que foi fazer sucesso No Japão Que tem Fã-clube No Japão Essa história Aconteceu Em Belo Horizonte Ela é fruto Dessa cidade Nossa cidade O DNA De Belo Horizonte Está impregnado No DNA Do clube da Esquina A gente não fez Por outro motivo A gente fez Porque estava aqui E aqui foi A nossa inspiração Então eu acho Que todos nós Podemos Fazer da nossa vida Do que a gente Cismar de fazer Tomando na mão Nosso próprio destino Hoje Eu acho que As possibilidades São muito maiores As que eu tinha No meu tempo No meu tempo Não tinha Na televisão Quanto mais internet Quanto mais celular Que você tem Com a palma da mão Agora O celular Ao mesmo tempo Que ele é uma Libertação Ele pode ser também Um escravizador Ele pode ser Um elemento De opressão Ele pode ser Um divulgador De más notícias De notícias erradas De fake news Como se diz Então ele pode ser Um instrumento Do mal Mas no entanto O mal Não está no computador O mal Não está no celular O mal Está naquele uso Que a gente pode fazer Ou não Porque ao mesmo tempo Que tem essas coisas Todas malévolas Dentro da internet Na internet Tem o que você precisar Por exemplo Aqui Ninguém nunca ouviu Falar em Clube da Esquina Mas o Google Tem tudo Só se é curiosidade Chegar lá e digitar Clube da Esquina Aí vão aparecer 800 mil quotes Falando Clube da Esquina Então Quem quiser conhecer Esse Clube da Esquina Digita no Google Porque o Google Sabe muito mais A respeito do Clube da Esquina Do que eu mesmo Porque no Google Tem lá músicas Que eu nem lendo Que eu fiz Estão lá No YouTube Está lá No Google No YouTube Nas plataformas sociais Então O mais importante Não é nem aqui As histórias Que eu possa estar contando Clube da Esquina O que está aqui As músicas que eu fiz Se vocês digitarem No Google Márcio Gorges Vocês vão ter Uma quantidade De citações Que vão ter lá Vão ter lá Todas as minhas músicas Provavelmente Vão ter mais do que 300 300 300 Todas as que eu contei Mas eu pedi a conta Faz tempo Então Está tudo lá Então Isso é o que eu digo É o seguinte É um uso Que a pessoa pode fazer Um uso Pessoal Próprio Em vez de usar Em vez de usar Assim Como um receptáculo Frio E passivo Daquilo que a pessoa Me manda para ler Eu fico passando Só o dedinho Para baixo e para cima E vendo tudo Que a internet me dá Não faço isso não Eu falo assim Eu quero saber Especificamente De uma coisa A gente tem que saber Uma realidade vai estar lá No seu celular Para você vai ser outra E assim sucessivamente É uma realidade Para cada um Ou seja Tudo é mentira Na internet 90% é mentira Agora O que a gente faz É verdade Os bilhetes que eu escrevi Joguei dentro da minha mala São verdadeiros Os recados que eu mandei Para a prosperidade São de verdade As obras que a gente faz No fundo do nosso coração São de verdade Né Eu vou falar nisso Eu sempre faço Essa pergunta E tenho tipo Altas surpresas bacanas É Alguém aqui escreve Tem versos Quem tiver Levanta a mão Se tiver um que tem E escreve Nas outras turmas Olha Um já apareceu Dois já apareceu Três Olha Três já são demais Já é muito Bacana Nas outras turmas Que eram os meninos Mais jovens São mais Predispostos a isso A esses ataques De escrever Que eu tive Quando eu tinha Minhas 12 anos de idade Eu escrevi O de Mãe da Mala Eu acho que isso é uma coisa Mais de jovem mesmo Assim com 12 14 anos Foram os jovens Com os quais Eu comecei hoje Eles Quando eu perfil Essa pergunta Todo mundo Todo mundo Tinha um espírito Aí eu falei Então tá Então vamos fazer Um desafio Eu leio o poema O meu Vocês Eu leio o poema Pelo menos Pelo menos Pelo menos Três Eu sempre Vou receber De volta Então a gente Não precisa Mas eu não queria Não Eu falo Não Eu tive a ideia Então eu falo Não Ó Ele pode improvisar Também Quem quiser Vim aqui Fale um rap Aqui Vai ser maravilhoso Adoro rap Eu só compus um rap Do Renegado Do Renegado Estão de 10 a 0 No 1 Que eu fiz E a gente Ficou muito ruim Meu negócio Não era fazer Letra de música Em cima da música Que eu quero me dar Chega assim Aí o dedo e volto Porque se chamava O urso Também se chamava Estrada E a gente inventaria Essa parte É comigo mesmo Me dá uma melodia Que eu saia colocando Letra em cima Na hora Agora Rap não Não é rap Você tem que inventar Tudo ali Na tora Não era minha praia Eu fracassei Bom Então eu vou fazer As coisas menos Fracassadas aqui Que eu vou Que aí eu vou Começar o nosso desafio Vamos começar Aqui Pimba Eu vou falar O meu primeiro O meu primeiro Foi uma letra Que eu fiz Foi um poema Que eu dei Para o Milton Musicar Essa foi a penúltima Busca pronta Nossa Depois disso Nós fizemos mais um E está parado Nessa Nessa Quarenta e tantas Não sei lá Mas essa Ele Ele mandei Essa letra Para ele Foi em 2014 Em 2014 Ele fez a música Aí eu vou ler Esse poema Para vocês Que vai ser o primeiro Que eu vou lançar Para depois eu quero Eu quero escrever de troca Chama-se A bandeira do porvir O espaço O deserto A noite me conhece Vão seguindo sempre Vão seguindo sempre Por trilhas que sobem E outras que descem Meus olhos lá no céu Vem a nuvem Desfragaldar Ao léu Uma bandeira Que ela mesma Borda e pinta Aqui na estrada Eu sou a espada O papel Eu sou a tinta Se abrigar Da tempestade Com tal bandeira Nas mãos Vou ao encontro Dessas fontes No penhasco Das sombras Com a força Do meu braço A firmeza Do meu arco Construir Outra manhã Na forja Dos guerreiros Caminhar Com você Até o fim Da nossa rua Que o nosso Caminhar Com certeza Já recebeu Bênçãos da rua Tá bom Agora Chega de palma E manda um beijo Eu devo Fazer imagens No escudo Tendo confundido Com o Marilson Eu tenho dois Três livros De coesia Publicado Eu não lembro De nenhum Mas eu lembro De um do meu Poeta Que teria Chamado Paulo Leninsky Provavelmente Se deve ser conhecido Paulo Leninsky Que fala o seguinte Eu ontem Tive a impressão Que Deus Quis falar Comigo Não Me dê Ouvir Quem sou eu Para falar Com Deus Ele que cuida Dos seus problemas Que eu cuido Dos meus Então Eu vou falar Então seguindo o desafio Eu vou falar Do próprio poeta Paulo Leninsky Que ele citou Paulo Leninsky Foi um poeta Curitibano Muito rebelde Morreu cedo Ele era meu amigo Ele morreu Ele morreu Por 42 Eu infelizmente Sobrevivi Até o 77 Mas ele morreu Por 42 Morreu de cirrose Ele bebia demais Ele não conseguiu parar E foi-se embora E o talento Ele foi embora Junto com ele Para você ter uma ideia Eu vou ler Um poema dele Que falava assim Pariso Nova Iorquizo Moscoviteiro Sem sair do bar Só não levanto E vou embora Porque tem países Que eu não chego A mandar cascada Mas quem vai mandar É o E vou ter uma dor É o Leão 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 Isso aí Tem que ser Tirado É o Leão Eu não sou muito bom 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 Eu acho que Esse verso eu escrevi No dia que eu estava Eu tinha acabado De sair do supermercado E eu escutei uma frase Que me fez Escrever esse verso E ele falava mais ou menos assim Bandido bom É bandido bom É E mais uma vez Morre uma criança no mundo Bandido bom é Bandido bom é bandido morto Eu acho que Essa frase me deprime Porque eu lembro Que eu perdi um amigo Bandido bom é bandido morto Eu acho que essa frase é de um insolente Porque tomou uma direção A bala perdida E chorou a mãe Quando perdeu o filho naquele dia Realmente Bandido bom é bandido morto Mas ninguém sabe como que é A vida do morro Andando na rua Andando na rua Sem menos esperar Vejo a viatura Me mandando encostar E numa frase que me revolta Ele fala Que encosta E dá meia volta É Bandido bom é bandido morto Mas eu acho que com essa frase Eu perco Minha dignidade Porque Bandido morto Não é aquele que se morre de verdade Maravilhoso 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 Isso é que é a vida O poema A palavra Serve para a gente Expressar A nossa revolta Serve para a gente Expressar A nossa compaixão Serve para a gente Expressar A nossa solidariedade Com a seriedade Com o talento E o Caio acabou de mostrar aqui Que ele próprio Se emocionou Com os versos dele E eu também me emocionei Que são versos duros Versos que falam Uma realidade Que está na nossa frente Tudo o que a gente fez Para falar O que a gente Não digo a gente Do curto da esquina Tudo o que nós fizemos Para pegar esse sentimento Do Caio E transformarmos Em música Transformarmos Não só em protesto Mas como transformarmos Também em solidariedade Transformarmos Em compaixão Transformarmos Em amor Tudo aquilo Que a arte Pode nos trazer E a arte Não é Nenhum Artifício Impossível De ser alcançado Não A arte É aquilo que está Dentro de cada um De nós É a verdade Que a gente Traz E expressa É tudo aquilo Que deu o poder De transformar A palavra Numa arma Transformar A palavra Numa coisa Que está Além da palavra Transformar A palavra Que toca Diretamente Num sentimento Ou seja É fazer a palavra Uma lança Para o sentimento Isso É poesia Parabéns Daí Pode dar muito Quanto você quiser Eu vou lançar A última Diva Porque eu estou Mantenho Demais Eu acho Que Fazer verso Me emocionar Todo dia Porque eu acho Que eu posso Falar Do filho Da dona Maria É Eu acho Que toda vez Que eu faço O verso Eu me peço Porque eu lembro Que o bandido De verdade Não é aquele Que dá na rua É aquele Que fica Atrás do pé Uma coisa Que eu acho Engraçada É que o confundido Com o suspeito Nunca é O branco Formado E sim É o preto Pobre Favelado É Nessa sociedade Onde A gente Corre perigo Somos julgados Pela cor Do nosso Póculo Com o livro É Eu acho Que A minha Vida É fazer verso Porque Eu vivo Um preconceito Reconceito Implantado Por nosso Próprio Universo Bandidos Bandidos Avaí Eternos Branquinhos Que são Ricos Talvez um dia Eles entendam Que A gente Passa por tudo Isso É Eu acho Que eu deixo Uma reflexão Que Nesse mundo De maldade O que eles Têm medo De ver na televisão Se torna A nossa realidade Bom Eu vou falar Para o Caio Agora Com toda A honestidade Com toda A verdade No meu coração Vem cá Eu vou falar Com você Porque o meu pai Falou comigo Tá Você está começando Que eu não cheguei Tá bom Você é um verdadeiro poeta Você é um verdadeiro revolucionário Você Traduziu aqui agora Rapidamente Tudo aquilo Que era o ser Da nossa juventude Tudo que nós queríamos ser Era isso que você mostrou Que agora Queríamos ser poetas Queríamos ter Chegido Nossa realidade E queríamos emocionar As pessoas Com as nossas palavras E principalmente Queríamos ser revolucionários Queríamos mudar A realidade Que realmente é cruel E merece ser mudada Por pessoas como você Pessoas como nós aqui A obrigação Que nós temos É mexer nesse mundo E melhorar ele Para ele ser uma coisa Que o Caio Possa circular livremente Fazendo seus poemas E fazendo sucesso E ganhando Porque aquilo ali Porque a chama Não tem pavio É só isso O fogo é inato É dentro da gente Porque ali Não tem um pavio Não tem alguém Que chega E dá ignição não A ignição Vem do nosso próprio Coração É isso aí Parabéns Quem falou que você Não tem chefe Até amanhã Então nós dois Vamos ficar aqui Até amanhã Manda mais um Eu sou um menino Do morro E eu Trabalho na rua Eu lembro da polícia Me falando Ei Pode dar a volta Filha da puta Que isso senhor Eu não sou Filha da puta Talvez eu seja Mais um Filha da cultura E Sei lá Às vezes Eu me pego Com força E às vezes Eu gaguete Desculpa É A chiquei É só Aquilo mesmo Então eu vou Lançar um verso De verdade Para vocês Que hoje eu vi Um preconceito Que é bonito O branco gay E isso me deixa Encabulado Porque é bonito Porque é bonito O branco gay Mas é feio O preto piado É Eu acho Que esse mundo É doido demais Porque antes Moriam Moriam Os pais Hoje não Hoje A gente entra Num conflito Porque hoje Quem está enterrando É os pais A vida dos filhos O que é Nessa Nessa vida Que eles chamam De vida de rosa Vai mais um Jovem de 18 Para dentro da copa E aí eles podem falar Ah Porque ele é preto Porque era um drogado Mas podia ser um poeta Podia ser um estudado É Então Eu falo para vocês Estudem muito Para que Vocês sejam O poeta da vez Para que Saia de dentro do coração Uma revolução E que a gente Possem Escolar muito Esse Praus E usando Em meio A pandemia Eu parei Perdientes Amigos Não sei você Mas para mim Foi uma dor eterna De 700 mil vidas Ser tratadas Como merda E Assim É O que eu vou falar Pode deixar você Estressado Mas por favor Não critique É a minha vez De criticar o Bolsonaro Quando Eu estava aqui Ouvia da televisão Que Morreram 1.500 Morreram 120 pessoas E daí É Para onde que a gente está caminhando Eu Pensava Talvez a gente Talvez a gente esteja caminhando Uma estrada Meio Amargurada Onde 600 mil vidas Não valem nada Mas Eu tenho que perceber Eu tenho que perceber que Essas 700 mil vidas Podiam também ser você Podiam ser você 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 Talvez Talvez I Daí Seja O Meu Último Suspiro Talvez O I Daí Seja O Seu Último Risco I Daí Ah E Ela Só Uma gripezinha Foi a gripezinha Que acabou Com a minha família Foi A gripezinha Que fez A minha mãe chorar E fez até mesmo Para meu primo Se matar Porque Perdeu O pai Talvez É uma gripezinha Mas É uma gripezinha Que Hoje Causa Essa dor Então é isso Talvez Eu não sei Talvez Para a polícia Eu seja Um filho da puta Mas talvez Eu seja na rua O filho que vê A cultura É isso Hoje eu faço Arte com amor Porque um dia Eu sofri Porque a arte Sentiu Muito obrigada Muito obrigada Aqui né Então Aquilo que Eu estava falando Caio acabou de provar Para nós A poesia Existe No meio da gente Ela está aqui E Ele teve A oportunidade De se manifestar Para todos Aqui E essa é a história Que a gente Quer trazer Que as pessoas Se manifestem Que as pessoas Falem a sua verdade Que elas se colocam No mundo Porque o mundo Só vai ser transformado Pela nossa Ação Pela nossa Ação Né E O cara Está agindo Ele está agindo Como ele está Falando Ele está colocando Ele está verbalizando Que aquilo que está Entalado em nós todos Ele verbaliza Isso é um papel Importantíssimo Para o poeta Fazer Para o versejador Para o cantor Para o artista Esse é um problema Esse é um problema Não falei a palavra Erra ver Esse é um programa Esse é um programa De ação Que deve Imperar Em todo O artista É Isso sabe É o anseio De verdade É o anseio De justiça É o anseio De liberdade É o anseio De lutarmos Para viver Num mundo melhor Um mundo menos preconceituoso Um mundo com menos violência Onde as pessoas Não sejam jogadas Pelas suas aparências Não sejam jogadas Pela cor Não sejam jogadas Pelas suas opções sexuais Ou qualquer tipo de opção Mas que ela possa Simplesmente ser Né É Eu me lembro Que tem mais outro verso Ali também escrito De tudo se faz canção De tudo se faz canção E Elas vêm Nesse sentimento Que o Caio Manifestou Suplebem É um sentimento De inconformismo E de revolta Eu comecei Conforme eu disse O Caio só veio provar Que o que eu tinha falado Que eu comecei a escrever Motivado Por essas mesmas coisas Que o motivam E o motivaram A falar aqui na frente É uma revolta Contra a injustiça Uma revolta Contra a maldade Que um poder Institui Uma hierarquia a partir da cor Que é uma das coisas mais horríveis Que poderiam ter sido inventadas nesse mundo Isso São as coisas que me motivaram A compor Até hoje Minhas músicas Vocês podem ver Pode pegar lá Nas 300 músicas Que eu fiz Vocês vão achar Exatamente esses elementos lá É o elemento De uma grande solidariedade Elemento de muito amor Pelo nosso próximo Elemento de revolta E o elemento De conclamação A uma revolução Uma revolução mesmo Revolução interior Uma revolução dentro da gente Que a gente Possa acordar todo dia Melhor do que a gente foi dormir Num mundo que não seja Tão hostil e violento Né? Eu acho que eu fiz a minha parte Tenho feito ainda Porque estou eu aqui hoje Né? Eu podia estar tranquilamente Queto na minha casa Para a minha vida ganho Mas eu estou eu aqui Aos 77 anos Fazendo uma verdadeira Peregrinação Pelas escolas Conversando com os alunos Conversando com o meu pai Com pessoas que podem ser Não só meus filhos Meus netos Eu estou aqui conversando Para tentar transmitir isso Essa corrente de positividade E esse lastro nosso Essa ligação Que a gente tem que ter Com o nosso próprio passado O Brasil sempre é acusado De ser um país sem memória E de fato é O Brasil não cultiva O seu próprio passado Sem a gente entender O que rolou no nosso passado Nós não temos a mesma perspectiva De como nos projetarmos No futuro E a gente não sabe De onde que a gente veio A gente não sabe De onde que essa estrutura Que a gente está vivendo Veio A gente não sabe De onde que veio O presidencialismo A gente não sabe De onde que veio O socialismo A gente não sabe De onde que veio A música popular A gente não sabe De onde que veio A filosofia A gente não sabe De merda nenhuma Nós estamos perdidos Nesse mundo Então a gente tem que Saber das coisas Que a única forma Da gente se situar E ser senhor Do seu próprio destino É se você souber Exatamente quem é você Da onde que você vem Qual é o seu passado E qual é o futuro Que você pode projetar Para você mesmo Eu acho que o papel Da arte É incitar isso Incitar as pessoas A serem elas mesmas De verdade Sem preconceito E sendo mais inteiras Que elas possam Com os próprios sentimentos Delas Isso é o que eu acho Que é o papel do artista O Caio Deu um super exemplo Lindo disso aqui hoje A emoção dele É a emoção verdadeira A emoção do artista O improviso dele Falando aqui agora Coisas verdadeiras Duras É a essência da poesia Isso é a essência da poesia O resto é filú Gente O resto é filú O que importa mesmo É a verdade Vamos escrever a verdade Vamos cantar a verdade E vamos propagar a verdade E vamos fazer uma corrente Para que ela Ande mais rápido Que a mentira Porque por enquanto A verdade está perdendo de novo Agora para terminar Eu queria comentar a vocês Para ver Um pequeno clima Que nós fizemos A respeito da história Do meu destino Muito rapidamente Entende? Vamos apagar Vamos ver isso A boys está perdendo de novo O que é isso? Agora tem que apagar. 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 Amor. 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 Amém. A gente estava muito juntos, não só eu e Chico, mas todos lá, né? Então eu falei, não, a gente tem que dar um presentinho para três pontos também, né? E aí levamos, porque ficava muito... Ah, é, porque eu chegou lá em três pontos, minha terra, você quer ver, eu vou lá. Todo mundo que eu chamei, falou. Uma ordem do meu, ninguém que obedece. Porque alguém é besta de não obedecer, o homem que tu quer, todo mundo obedece. Tem gente do Brasil inteiro, Belo Horizonte, São Paulo, Bahia, Minas, em todas as cidades do interior. Eu sei que isso aqui virou uma coisa impressionante. A gente vê assim, grupos de pessoas, todos nós. Sabe aquele clima, tem os ricos, né? Os cabeludos, os coloridos, todas as casas inteiras. Essa praça que ficava ferro e mediante. Já não, lá no cabelo, só é na cidade. Até, até a próxima. Eu também tive que te紅 da Vida IDs. Eu também fiz uma vinda ali. cler Não me atrapalha, não me atrapalha, não me atrapalha, larga a minha saia, fico o mar e montou, fico o mar e montou, fico o mar e montou. O que nasceu no meu dos filhos montadinhos se encontrando no Paulo, você ali do lado, sabe, é o método dele, sabendo quem ia sair dali e estar com ele. Foi o índice, o índice. Ninguém imaginava, eu acho, que isso viraria uma coisa de tamanho importante, porque todo mundo foi lá para dar um beijo no meu, para comemorar Goiá e Praça. E essa aí, velho? Pra mim, passou na conta. E agora, para isso, do jeito que foi, foi a propriedade. E agora, para isso, do jeito que foi, foi a propriedade. E agora, para isso, do jeito que foi, 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 foi. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL